Toma, capota lixo Finaliza a bracha, no caso do Free Fire não Tá na Disney, finge que tem um gelo ali Caraca mano, a mulher tá botando, ai A mira grudou no chão Para, deu o Lani Surtada, Laudinabru, bora Eu tô sem vida Finge que vou correr, e agora eu boto Capota lixo, ai meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Coraçãozinho pra você, meu amor Ele não tá ali não Pera, se ele não tá ali Exatamente, ele já tá me flanqueando pela esquerda Capota lixo, só sobrou mais um É só mais um Toma, ai meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Barbaridade o que joga esse menino A do Freitione, que ela vai sentir a verdadeira dor Ela vai ver o Ai não é burro, não menino, olha o gelo de mobile Mobile jogando ranqueada Capota É só mais uma música Pra isso